Atenção, Lucas Moura! Vamos lá, meu querido, meu camarada, meu irmãozinho, porque temos maio amarelo hoje mesmo. Conversei com autoridades a respeito o quanto é importante toda essa amplitude da nossa conscientização. Você pensar a respeito, você ajudar, você colaborar, você desenvolver educação, gentileza, respeito. Que mundo perfeito seria esse, meu caro Lucas? A campanha de alerta para a segurança no trânsito, assunto de agora. Nosso querido Lucas Moura já está conosco. Vamos nos conscientizar, rapaz. Seja bem-vindo, Lucas. Boa tarde, meu irmão. É isso, Sérgio. A consciência no trânsito é extremamente importante. E nesse mês, naturalmente, de maio, há essa preocupação, claro, para que os números, esses índices dos acidentes de trânsito, eles caiam. Pelo menos essa é a intenção. Daqui a pouco nós falaremos um pouco mais sobre esses números, mas eu quero começar conversando aqui com a aspirante Camila, ela que é daqui do BPTRAN, que é o Batalhão de Policiamento de Trânsito, atua aqui nessa região da Grande Aracaju. Camila, fala um pouquinho sobre essas ações. Maio Amarelo chegou e vocês pretendem realizar muitas ações ao longo desse mês. Primeiramente, boa tarde. Obrigado por conversar conosco. Que ações são essas? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, telespectadores. Nós temos muitas ações, né? Nós estamos aí com ações, inclusive, hoje já estivemos em escolas, na escola estadual. A gente faz atividades de conscientização para criar essa mudança de comportamento desde a infância, né? Então, a gente trabalha durante todo o ano e no mês de maio nós reforçamos as ações. Todos os 30 dias terão eventos, comandos educativos, além da fiscalização, óbvio, nós teremos também passagens de pessoas por todos os setores. Nós temos palestras, instruções em empresas privadas, nossos apoiadores, em órgãos públicos também, para fazer essa instrução, para funcionários, pessoas que andam com bicicletas, né? A gente está tentando promover a campanha do Maio Amarelo com a mensagem desse ano, que é a paz no trânsito começa por você. E trazemos aquele foco no grupo mais vulnerável, que é o de ciclistas, o de pedestres, o de motociclistas. Hoje nós tivemos essa ação na escola Barão do Mauá, com as crianças. Amanhã nós teremos comando educativo com os motociclistas. Nós teremos também passeios ciclísticos junto a outros órgãos, né? E teremos também uma caminhada. Amanhã, às 5 horas da manhã, estaremos lá na Orla de Atalaia, fazendo essa campanha educativa e conscientização com os pedestres, né? Os corredores, muitos atletas que geralmente, né? Tem esse fluxo aí no trânsito de ciclistas, de pedestres, de corredores. E nós estaremos lá, vestindo a camisa da campanha do Maio Amarelo, para conscientizar a todos. É importante que a gente trabalhe a conscientização coletiva, para que a gente tenha uma mudança de comportamento. E tenha cada vez mais aderentes, pessoas que estejam realmente atentas ao trânsito e que consigam respeitar o outro, né? Nós temos que respeitar todos. Todos têm deveres e direitos ali no trânsito. Os pedestres também têm que ter a sua atenção redobrada, né? Os corredores, os pedestres, os ciclistas, os motociclistas. Então, existe um conjunto harmonioso que a gente precisa trabalhar aí. E quando todos se respeitarem, a gente consegue ter um fluxo contínuo, um fluxo de trânsito sem caos, né? Uma verdadeira paz, para que a gente consiga reduzir esse número de violência no trânsito. Reduzir o número de mortos e feridos decorrentes dos sinistros de trânsito. Só para a gente reforçar, nós teremos então muitas ações, mas vamos reforçar essa de amanhã. Às cinco da manhã vocês estarão na Orla de Atalaia, é isso, realizando... Como é que vai funcionar essa ação? Quem é o público-alvo? São as pessoas que estarão por ali caminhando, correndo, ciclistas também. Quem é o público dessa ação? Isso, nós montarão... nós vamos montar uma base ali no arco da Orla de Atalaia. Estaremos distribuindo água para os corredores, para as pessoas que fazem aquelas caminhadas matinais, que é a nossa atenção inicial, os pedestres, fazendo a conscientização. Nós também levaremos os óculos de simulação, de alcoolemia, para que as pessoas ali também tenham uma interação com as atividades do Batalhão de Policiamento de Trânsito. Para que as pessoas saibam de que forma a gente pode conscientizar, levar essa mensagem de que a atenção ao trânsito, ela tem que ser total. A gente precisa e faz parte. Cada um de nós somos personagens no trânsito. E todo esse trânsito é contínuo, é um movimento que não para. Então, nós temos que respeitar o distanciamento, no caso dos pedestres, ter atenção para atravessar na faixa de pedestres. Nós estaremos fazendo essa conscientização, distribuindo panfletos, distribuindo águas, fornecendo as informações necessárias para quem tem algum tipo de dúvida. E estaremos lá dando esse apoio para esses pedestres, para esses corredores, demonstrando que a Polícia Militar e o Batalhão de Policiamento de Trânsito está preocupado com a causa e estar aqui para apoiar e tentar melhorar e reduzir esses números que têm realmente aumentado significativamente. A gente agradece Camila, a aspirante Camila Passos, que é a coordenadora da campanha Maia Amarelo aqui do BPTRAN. Mas vamos falar agora com o comandante, o tenente-coronel Alisson Cruz, que é o comandante aqui do BPTRAN. Comandante, fala um pouquinho sobre os números deste ano. A gente estava conversando aqui em office, estava me dizendo que o número de acidentes no trânsito aqui na região da Grande Aracaju aumentou na parcial deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. O que é que tem que ser feito? O que é que justifica esse aumento? Boa tarde para o senhor também. Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente, esse primeiro quadrimestre, a gente já tem um número triplicado comparado com os números do ano passado. Como este ano, nós já estamos iniciando várias festividades juninas, e logo após as festividades juninas teremos eleições, então é um ano que vai demandar uma maior movimentação da população, uma maior agitação, e aí a gente precisa redobrar o compromisso de cada cidadão sergipano com a segurança viária e com as regras de trânsito. Todos cumprindo regras, todos cumprindo o que prescreve a legislação de trânsito, teremos com certeza uma circulação mais segura e mais pacífica. A mensagem, como o aspirante Camila Passos bem frisou, Página do Trânsito Começa com Você, é justamente um chamamento de todo o usuário do trânsito para assumir esse compromisso com a segurança viária. É importante a gente reforçar isso, então. Nós temos nesse primeiro quadrimestre o triplo de acidentes que tivemos no quadrimestre do ano passado. É um número assustador, né? Uma campanha com o mestre pode ajudar a essa tendência de subida dos números não se concretizar, ou seja, esse ritmo de crescimento diminuir? Com certeza. É esse compromisso que a gente quer despertar e essa mensagem quer convidar todo o cidadão sergipano a realmente refletir e mudar de atitude. Veja, o número de mortos já triplicou nesse primeiro quadrimestre, o número de acidentes da mesma forma, e a gente, observando que há uma possibilidade de maior uso das vias, de maior movimentação das pessoas, a gente tem que redobrar nossas ações, e é esse movimento que a gente está criando, integrando todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito presentes aqui no Estado, Secretaria de Saúde, porque o sistema de saúde é gravemente impactado, porque os leitos são ocupados com vítimas de lesões decorrentes de ocorrências de trânsito, então a gente precisa criar essa grande sinergia para que todos juntos possamos somar esforços e trazer realmente ao trânsito a paz que ele merece. Comandante, eu agradeço também ao senhor, aliás, obrigado a todos vocês. É uma campanha, Sérgio, disse isso no início do programa, sobre a qual nós falaremos ainda muito ao longo desse mês, porque, de fato, a gente sabe, é necessário se ter muito mais consciência no trânsito, paciência por parte dos condutores, prudência também, enfim, vamos bater muito nessa tecla ainda, Sérgio, volto contigo. Exatamente a importância dessa tão produtiva entrevista com a aspirante Camila e com o nosso Coronel Cruz sensacional. Lucas, muito obrigado, um bom fim de semana para vocês, e a gente teve a oportunidade, inclusive, de conversar com o Alisson, com o aspirante Teófanes e também com a aspirante Camila. O quanto isso é importante, batemos muito na tecla da conscientização. A SMTT de Aracaju também começou as ações de conscientização do Maio Amarelo, o mês de prevenção aos acidentes de trânsito. Acidentes no trânsito seguem tirando vidas preciosas, e depende dessa nossa responsabilidade, depende dessa nossa educação, depende dessa nossa conscientização e, acima de tudo, desse nosso respeito. Balança aí. SMTT de Aracaju, né, dando início oficialmente hoje às atividades relacionadas ao Maio Amarelo, essa data que realmente é muito importante, e a gente aí com o apoio do pessoal do Prevenção Digital, SES, SENAT, SMS, e a temática desse ano, né, Paz no Trânsito, começa por você trazendo justamente o condutor, né, para protagonizar a segurança no trânsito. E a SMTT de Aracaju optou por escolher algumas temáticas específicas que a gente julga ser as principais causadoras de acidentes no trânsito, né, lógico, além da velocidade também. A gente começou mostrando a velocidade, mas ali do outro lado, onde isso vai mostrar, ter uma faixa, ó, que chama atenção para o uso do celular? Perfeitamente. O celular, ele hoje está cotado como a terceira causa de acidentes no trânsito, né, além da velocidade e o álcool em direção, infelizmente o pessoal tem trazido o comportamento que ele tem, que a gente sabe da facilidade que a tecnologia trouxe, mas no trânsito realmente ela vai fazer uma diferença negativa, né, se você fizer a utilização, se você manusear, se você segurar o celular enquanto estiver na condução. Álcool, pressa, uso do celular, você precisa evitar tudo isso, a segurança, a paz no trânsito começa por você. Eu chamo atenção, Renato, para o folheto que vocês estão divulgando, que é um pouco diferente, a gente traz imagens aqui, eu vou pedir para você segurar aqui, olha só, traz imagens, pouco texto, mais imagens, porque a imagem fala, a gente, o nosso olho chama logo a atenção, por que tem que ver nessa temática um pouco diferente, com mais imagem e menos texto? Então, na verdade a recepção das pessoas é diferente, né, quando pegam a imagem e uma imagem fala por si só, né, então a ideia é transmitir a mensagem de forma mais objetiva e as pessoas vão visualizar a mensagem aqui e realmente já fazer essa captação. No final das contas, o que a gente deseja deles é que eles mudem o comportamento. Hoje é somente a abertura, o primeiro dia de ação, mas durante todo o mês de maio a gente vai mostrar outras iniciativas realizadas aqui pela SMTT de Aracaju, para levar conscientização para a população, conscientização para quem está ali à frente de um veículo, conduzindo um carro, uma moto. Então, perfeito, ao longo do mês a SMTT de Aracaju vai realizar várias ações, incluindo palestras, né, a gente também tem uma parceria aí com a CEMED, a Educação, né, para que a gente também leve o teatro da SMTT para as escolas, né, para trabalhar de forma mais lúdica, já desde pequenininho, as crianças, para que eles realmente se eduquem e se tornem futuros condutores mais conscientes.